Com um sabor inigualável, a cajuína já conquistou o paladar de muita gente. Feita a base de caju, a bebida é uma marca do Estado e considerada pelo IPHAN patrimônio cultural e material. O reconhecimento da importância da cajuína não parou por aí. Desta vez, a bebida piauiense recebeu o certificado internacional que comprovou a qualidade e as características peculiares do produto. O documento, que é denominado Indicação Geográfica, foi emitido pelo Instituto de Propriedade Industrial. E isso só foi possível devido à união de associações, cooperativas e produtores de cajuína do Piauí. Lenildo, que é responsável pela CajuESP, uma cooperativa que tem 120 minifábricas em 36 municípios, disse que espera, até em breve, o selo para inserir na embalagem. Nós estamos se organizando agora para o próximo mês, já estamos com o SEBRAE fazendo esse selo para ir para a gráfica. Esse selo já agrega valor à cajuína nossa e valoriza mais ainda o nosso produto. Com o selo de qualidade, a expectativa é de aumentar a venda da cajuína, com a possibilidade de exportar o produto até para outros países. Hoje, os produtores de cajuína do Estado, eles têm hoje, todo mundo já tem uma máquina, aumentou em termos de produção. E a nossa produção, o comércio de Terezina já não absorve toda a nossa cajuína. A gente já manda para São Paulo, para Brasília, para vários estados. Mas nós estamos já prevendo para a gente poder mandar para fora do país. Mas para mandar para fora do país, esse selo já vem é uma coisa que já vai ajudar a gente. E quanto mais tiver um produto com mais qualidade, melhor para todo mundo para mandar para fora.